Chegamos em Ilhabela e fomos recebidos com o café da manhã e essa vista maravilhosa. O Boris conheceu a praia pela primeira vez, nadou, brincou de bolinha e agora está aqui, cansadão, né? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Um brinde a esse dia maravilhoso que a gente teve em Ilha Bela. A gente tá aqui no Arumã, que é um restaurante pet friend. E o Bones tá amando a vista. Ele tá encantado. E todos os carros que passa ele fica olhando enquanto eu tomo essa carteirinha deliciosa que é a especialidade da casa. Ei, você gostou, filho? Chegou meu pratinho. Bora comer. Mais um lugar que nos recebeu super bem aqui em Ilha Bela. O Bones já tá se sentindo em casa. Deitou no chão fresquinho e aí ficou. Tá bonita. Agora é quente. Você é meio atrapalhada. Mas é tão transparente essa água que dá pra ver os peixinhos. Que lindo. Hoje o jantar é cedo. Viemos acompanhar o famoso pôr do sol no Nova Iorquí e comendo um peixinho gostoso não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, né? O que é que o time não tem como dar errado, né? O que é que é que é que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri